Música Desde pequeno, eu sempre quis trabalhar algo com o mar. Eu fiz prova para a Marinha, mas Deus nas suas trajetórias me tirou para trabalhar com o mar, mas com as crianças, ensinando o surf. E eu aceitei, e como a gente sabe, ninguém é obrigado a aceitar, aceitou é obrigado a cumprir. Então eu tento cumprir as ordens do mestre. O rapaz disse chorando lá na frente do cinema, aí eu sentei no banco e a gente perguntou, Por que você está chorando? Aí eu falei, ah, porque eu acho que minha mãe não gosta de mim. Aí ele perguntou, você está estudando? Aí ele perguntou, como é que está a sua situação na escola? Ele, ah, pô, acho que eu vou ficar de recuperação. Falei assim, então você vai ter duas semanas para estudar. Não te quero ver na rua, porque aí sábado eu te levo para a praia comigo, porque ela está afim? Aí ele, pô, fechou. Cara, o surf, ele faz com que você tenha mais paciência e conheça um pouco mais de si mesmo, né? O projeto Surf no Alemão proporciona a gente saber que o mundo não é um círculo que a gente via só o traficante, só a arma, etc. O mundo tem outras coisas legais também para aproveitar, para curtir. O mundo tem outras coisas legais também para a gente via só o traficante, só a arma, etc.